Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar agora início ao novo módulo do sexto ano, que a gente vai falar de sistemas de unidades de medida. Como a gente já comentou em alguns outros módulos, a gente pode dizer de uma maneira bem simplória que número serve para contar e para medir. Então agora a gente está preocupado com a medida. Bem, o que a gente mede no nosso cotidiano? Tudo aquilo que a gente consegue representar por número a gente chama de grandeza. Então a maioria das coisas que a gente mede são grandezas. Tá, mas existe um padrão que todos os países adotam e como é que é esse padrão? Então, sim, a resposta é sim. Não todos os países em sua totalidade adotam os mesmos sistemas de medidas. A gente vai comentar nessa aula de hoje algumas peculiaridades. Mas a maioria dos países adotam praticamente a mesma maneira e unidade de medida. Por que a importância disso? Isso faz com que, de um país para o outro, a gente consiga ter a mesma noção, o mesmo padrão. E a gente pode comparar, trabalhar com comparações. Bem, começar como é que começou mais ou menos essa história. A gente pode dizer que o BIPM, que foi fundado em 1875, que a gente pode dizer que é um instituto de pesos e medidas internacional. Ele foi criado com esse intuito de tentar padronizar tudo aquilo que se mede, todas as unidades de medida. A sede dele é na França. E a gente tem um órgão aqui no Brasil que é similar, que é o Inmetro. O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia. É ele que se preocupa com as unidades de medida. Uma das competências do Inmetro, é claro, ele tem inúmeras competências. Mas uma delas é regular esses padrões de medidas aqui no nosso país, o Brasil. Ele trabalha, é claro, com algumas outras vertentes, que é a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o IPEM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Mas a gente vai focar no Inmetro. Em 1960, a maioria dos países começaram a adotar um sistema internacional de medidas, que veio lá de Bureal, do sistema de Bureal. E existem conferências, que é a Conferência Geral de Pesos e Medidas, que reavaliam isso a cada período. Eu quero chamar a atenção, aqui no nosso caso, no Brasil, que a gente acabou adotando algumas mudanças. Por exemplo, em 2006, antes de 2006, a gente escrevia quilo. E agora o correto é se escrever quilo. Você pode entrar no site do Inmetro, que existem todos esses detalhes. Assim como a norma culta da língua portuguesa, a gente escrevia decâmetro, em 2006, antes de 2006. Agora os acentos caíram todos. Agora é decâmetro. Então, antigamente a gente escrevia quilograma. Agora a gente escreve quilograma. Tem esses detalhes. A própria ABNT, antigamente a gente separava as classes por pontos. Agora a gente não separa por pontos. Agora a gente dá um espaço. É uma norma também que está em vigor agora. É um espaço que a gente dá entre os números. Isso tudo foi regularizado por esses órgãos aqui no Brasil. Bem, eu coloquei aqui, nesse segundo quadro, as principais unidades de medida do sistema internacional. Por exemplo, qual é a unidade padrão na maioria dos países do mundo? Quando a gente mede o comprimento, a gente está falando de metro. A unidade padrão é o metro. De massa é o quilograma. De tempo é o segundo. De densidade da corrente elétrica é o ampere. De temperatura termodinâmica é o Kelvin. Repara que aqui no Brasil a gente já adota outro, que é o grau Celsius. Em outros países adotam o Fahrenheit para medida de temperatura termodinâmica. Mas, o sistema SI é o Kelvin. Então, já tem uma diferença aí do nosso sistema de medidas. De quantidade de substância, é o mol. De intensidade luminosa, é a candela. Essas são as unidades principais do SI. As principais. Aí tem as derivadas. Área, metro quadrado. No decorrer desse módulo a gente vai ver porquê. Volume é metro cúbico. Mesma coisa. Velocidade é metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Densidade, quilo por metro cúbico. Ângulo, radiano. Vocês estão no sexto ano e devem estar aprendendo a medir muito em graus. Mas, a gente também adota radianos. Frequência, Hertz. Força, Newton. Energia e trabalho, Joule. DDP, Volt. Potência, Watt. Então, isso tudo são grandezas e as suas respectivas unidades de medida no sistema internacional. Poxa, mas o que a gente vai focar aqui? A gente vai focar nos submúltiplos dessas grandezas. É o que a gente vai ver agora. Bem, aqui nesse quadro eu coloquei os submúltiplos. Na realidade, a gente vai trabalhar muito com os submúltiplos. Vamos tomar o exemplo do metro, por exemplo. Quando eu vou medir comprimentos. Poxa, o metro é até razoável se eu for medir distâncias curtas. Mas, por exemplo, se eu for medir o tamanho de uma formiga, o metro vai ficar muito complicado. Porque o metro é mais ou menos isso aqui. A formiga é isso. Então, é ideal que eu use o submúltiplo, senão, o número vai ficar muito cheio de vírgula. Imagina se eu for calcular a distância do Sol até a Lua. Em metros, o número vai ficar um número astronômico. Então, a gente utiliza os submúltiplos para isso. Um outro exemplo é o tempo. A gente viu que na unidade de sistema internacional, o padrão é o segundo. Mas, imagina medir, quando eu falar a minha idade em segundos, o tempo de minha existência em segundos, é um número astronômico. Imagina também eu medir em segundos um piscar de olhos. Não fica nem tão absurdo assim, mas vai dar um número muito com algumas vírgulas. A nossa própria altura mesmo. Dificilmente tem pessoas que têm mais de dois metros e pessoas que têm menos de um metro. A maioria das pessoas da humanidade, a altura varia de um a dois. Então, a gente usa o metro porque é o padrão, mas se a gente quiser eliminar as vírgulas, o metro não funciona muito bem. A gente já teria que escolher o centímetro. Bem, então é para isso que servem esses múltiplos. Eu vou falar os principais e o que eu quero dar a noção para vocês é que aqui a gente está aumentando e aqui eu estou diminuindo. Ou seja, a coluna da esquerda serve para coisas muito grandes, coisas que têm massa muito grande, que têm tempo muito grande, que têm comprimentos muito grandes. E da direita, o contrário, coisas muito pequenas, que têm um peso, uma massa muito pequena, uma temperatura muito pequena e tudo mais. Bem, então os principais são, vou começar daqui, o deca, que a gente multiplica por 10, o hecto, que a gente multiplica por mil, o quilo, que a gente multiplica, desculpa, o hecto, que a gente multiplica por 100, o quilo, que a gente multiplica por mil, né, o mega, que a gente multiplica por um milhão, o giga que a gente multiplica por um bilhão o tera que a gente multiplica por um trilhão eu quero chamar a atenção que tem outros só que são utilizados para distâncias muito grandes entre galáxias e tudo mais você pode notar que o mega, o giga e o tera são muito utilizados na ciência da computação já é familiar a vocês em matéria de capacidade de HD, de pendrive, de cartão de memória de HD externo e tudo mais e descendo, para a gente trabalhar com coisas pequenas desce, que eu estou multiplicando por 0,1 0,1 é um décimo cent, estou multiplicando por um centésimo mili, estou multiplicando por um milésimo o micro, eu estou multiplicando por um milionésimo o nano, eu estou multiplicando por um bilionésimo o pico, eu estou multiplicando por um trilionésimo vamos tentar dar alguns exemplos aqui, eu estou na ordem de 10 elevado a 1 aqui, eu estou multiplicando por 10 ao quadrado aqui, eu estou multiplicando por 10 ao cubo lembra dos módulos de potência? 3 zeros, 10 ao cubo aqui são 6 zeros, é o milhão 9 zeros, é o bilhão 12 zeros, aqui 15 e assim sucessivamente aqui eu estou multiplicando por um décimo por um sobre 100 aqui eu estou multiplicando por um sobre mil estou multiplicando por um sobre 10 à sexta 1 sobre 10 à nona 1 sobre 10 à 12 ok? a gente pode notar o nano na ideia de nanosegundo você já deve ter ouvido falar é uma fração muito pequena do segundo na realidade é um bilionésimo de um segundo o centímetro no centímetro o mínimo na miligrama os remédios a gente usa muito em miligramas o quilo que é a unidade padrão mas a gente pode falar da grama o que é um quilograma? são mil gramas é a grama vezes mil lembrando que a unidade padrão já é o quilograma e assim sucessivamente a gente usa muito isso no cotidiano e nas futuras aulas a gente vai trabalhar mais ou menos com a unidade de medida padrão e os seus submúltiplos a gente vai ver situações, problemas onde a gente vai ser obrigado a fazer contas e fazer conversões ok? obrigado pela atenção de vocês espero que tenha ficado claro até a próxima